Em convenção realizada na noite de ontem, em sua sede localizada no centro da cidade, o PSDB confirmou por unanimidade no seu diretório o nome de Fátima Dauti como candidata à Prefeitura de Novo Hamburgo. A sigla ainda aprovou a indicação do médico Antônio Fagan, do PPS, como candidato a vice-prefeito. O ato contou com diversas lideranças políticas e com a presença do secretário estadual de Minas e Energia, Lucas Edecker. Os partidos do bloco denominado Juntos Podemos Mais, PPS, PSD, PSB, PT do B e PROS, também estão apoiando o PSDB na corrida ao Centro Administrativo Leopoldo Petri. Segue até a próxima sexta-feira, dia 5, o prazo dos partidos para definirem suas coligações de acordo com a legislação eleitoral. Fátima Dauti tem 50 anos, é empresária e já foi presidente da ACI de Novo Hamburgo.